O terceiro bloco começando neste minuto. Eu vou receber agora um camarada ímpar. E ele é o novo diretor da Faculdade Redentor. Vitor, chega pra perto, o pessoal quer conhecer as novidades. Vamos falar de informação pra vocês de quem cresce cada dia mais no mercado, se tornando um referencial em ensino. E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa muito querida, que é o novo diretor da Faculdade Redentor Campus, o Vitor Batolazes, que está aqui ao meu lado. Então, boas-vindas. Estou feliz com o novo cargo. Tudo a ver com você, um cara que pensa pra frente, como é o intuito da Faculdade Redentor, que gosta de projetos novos, desafiadores, e agora você está aí à frente dessa instituição, como eu disse no início, só cresce. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Vitor, vamos falar pra gente alguma coisa. A Redentor Campus hoje, quantos cursos ela pode oferecer hoje a quem quer fazer o egresso? Fábio, aqui em Campus hoje, nós contamos com nove cursos. Pode citá-los? Claro. Três engenharias, tecnólogo em marketing, enfermagem, nutrição, serviço social, administração e direito. Direito é o mais recente. Direito é o mais recente. Nosso curso de direito hoje está ranqueado entre um dos melhores do país. Uma curiosidade, Vitor, em termos de busca do mercado de trabalho, de uma inserção mais fácil no mercado de trabalho, é hoje o curso mais procurado. Então, nós acabamos de passar pelo boom das engenharias, mas eu costumo dizer sempre o seguinte direcionamento para os alunos. O interessante não é qual o curso fazer, é ser o melhor no curso que se propor a fazer. Sim, sim, sim. A gente vê um volume muito grande de profissionais da área do direito, certo? E a gente vê que aquele profissional que tem destaque no mercado de trabalho, ele está muito mais inserido do que os demais. As engenharias, por mais que a gente tenha tido uma queda nessa demanda de mercado, é uma demanda que tende a surgir. Com certeza, é por causa do avanço que nós estamos na nossa região. Claro, claro, claro. O marketing, nós conversamos até daquela outra vez, é um profissional de relacionamento. E o que eu sempre falo, Vitor, para todo mundo que faz marketing, que vai estudar marketing, a empresa pode ser ela pequena, grande ou médio ou forte, mas ela precisa de uma verba voltada para o marketing, porque realmente só é lembrar do que existe. Com certeza, com certeza. E a gente trabalha cada vez mais para essa comunicação, né? A empresa se comunicando com o mercado, a empresa se comunicando com o cliente, a empresa entendendo o perfil desse cliente para poder transformar as suas ideias em produtos e serviços. Exatamente. Atender de maneira mais customizada, certo? Verdade, verdade. Assim como os nossos cursos da área de saúde, enfermagem, nutrição. Outra coisa que eu ia falar com você, a Shirley esteve comigo semana passada. Shirley, um beijo para você, querida. A Shirley já esteve comigo semana passada aqui. Grande e pequena Shirley. Grande mulher. Já falei que ela é a verdadeira Shirley, a princesa do poder. Não é à toa que o e-mail dela é Gomes Shirley. Beijão para você, tá, querida? E ela falou comigo alguma coisa que muito me chamou a atenção. Que a gente tinha uma coisa em mente, eu pelo menos tinha e muitas pessoas também tinham, que geralmente as mulheres procuravam muito o curso de enfermagem como o curso de nutrição. Hoje isso bem que virou. Os homens também estão procurando bastante. Porque o profissional hoje, o amplo é aberto demais. Ela desmistificou o curso de enfermagem que a gente mais tem, Vitor. Incrível. E hoje o profissional que sai, a gente está falando em específico em enfermagem, porque a Shirley esteve comigo semana passada. Há sim um lugar certinho para o profissional, assim que sai bem formado da universidade. Sim, nós estávamos conversando outro dia até com a nossa coordenadora Shirley e o nosso bate-papo foi exatamente sobre o curso de enfermagem e nós falamos só sobre gestão na área de enfermagem. E a gente entende a enfermagem como aquela parte do cuidado, aquela parte técnica ali com o paciente, etc. Mas engraçado como também se abriu, pegando o gancho aqui, já falando do curso de administração, como a parte dessa de gestão hospitalar, a parte da análise dos processos dentro da área de enfermagem. Ela falou conosco de um lance de enfermagem forense, que cuida da parte de legista. Muito interessante, que não sabia de fato do assunto. Achei incrível o leque que o curso oferece. Com certeza. E aí também já, para a gente não deixar ninguém de fora no curso de nutrição, como as pessoas buscam hoje essa busca pela qualidade de vida, pela vida saudável, a alimentação. Saúde, é verdade. Então isso, o mercado está mudando. As pessoas estão atentas a essas informações. As pessoas, onde antes o consumidor tinha uma informação e não buscava fundamento, hoje ele, além de buscar fundamento, ele quer se aprofundar. Claro, claro. E onde ele vai buscar esse aprofundamento? É na instituição de ensino. Verdade. Porque ali nós temos profissionais capacitados, profissionais devidamente preparados para toda essa instituição. Os professores que são extremamente... O corpo docente de vocês é incrível. Eles são... O que me chama bastante atenção é que eles são muito presentes na vida dos alunos. Sim. Então acho que se o aluno tem alguma dúvida sobre o curso, o profissional está lá para tirar as dúvidas. Mas é muito importante isso. Não só você como diretor, mas eu vejo que todos os coordenadores estão muito... São muito acessíveis. É uma prática institucional hoje. Todos os colaboradores, os próprios mantenedores da instituição, a gente tem uma relação... A gente consegue um contato muito próximo, a gente consegue muito rápido as nossas respostas. Então isso é uma característica da instituição. O André, a Raeli, o nosso pró-reitor, que a gente consegue falar com o André. Ele tem todo o acesso ao André, todas as informações que a gente precisa, tanto por parte dos alunos, dos colaboradores, dos diretores, dos professores. Isso é muito importante. Muito afinado, que é o que a gente costuma dizer, certo? A palavra certinho. A gente precisa falar a mesma língua, a gente precisa estar afinado. Verdade, verdade. E a gente tem conseguido transmitir isso para o aluno. O aluno se sente mais seguro. E a partir dessa segurança, e esse relacionamento, a empresa se torna mais firme, mais vista no mercado. Sim, sim, sim. Gera mais satisfação, Fábio. Com toda certeza. Vitor, diz uma coisa para a gente. O passarinho montou bem suave meus ouvidos aqui. Ele soa assim. Também tive que em 2018, tem uma novidade boa que a Redentor Campus vai oferecer e procede. É, a gente está... Nós temos projetos de expansão da instituição em campus, tanto a nível de cursos, quanto a nível de planejamento de estrutura e assim por diante. Isso está sendo bem... Já está bem trabalhado? Novas instalações? Quem sabe, né? Quem sabe? Eu futruco. Para ver se eu tiro alguma coisa para baixo, tem que ser medo de futucar. Então, ele joga duro para caramba para soltar as coisas. André me malhar para soltar as palavras. Mas a gente está trabalhando, estamos em fase já de... Quantos alunos hoje, Vitor, que a instituição tem em média, mais ou menos? Em média, 800. Mas a gente está fazendo um trabalho de captação muito legal. Nas escolas, nas feiras de profissões. Uma faculdade relativamente nova na nossa cidade. Sim, sim. Nova, porque entendemos o seguinte. Embora ela já tenha de 5 para 6 anos no mercado de campus do Goitacasa, nós temos... Nós não começamos com 9 cursos. Verdade. Nós começamos com menos cursos. E aí, qual a ideia? Campos é um mercado extremamente competitivo. Verdade. Muito competitivo, certo? Então, à medida que a gente vai implantando novos cursos, a gente vai conseguindo, aos poucos, aumentar a nossa capacidade de alunos. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês ouvem muito o que a população almeja. Tem algum curso especial que as pessoas peçam que a universidade traga para a nossa cidade? A gente enxerga uma possibilidade. Todo mundo, é unânime hoje, as pessoas pedirem o curso de medicina em campus Goitacasa. Isso é muito restrito só a faculdade de medicina em campus. É, uma instituição para uma população ampla. E, na verdade, é um curso que, embora campus seja amplo, também existem os entornos. E a gente sabe que é uma faculdade que atrai gente até de longe. É verdade, eu estou falando isso por você, porque o nosso programa está, a região dos lagos, sendo transmitido. Eu recebo muitos e-mails com dúvidas das pessoas falando Fábio, mas a medicina só está perdendo, só é restrito de Itapidona, só por enquanto, só porque é um curso novo. Mas eu acho que o interesse de todo grupo, de toda universidade, de todo centro universitário, é que ele cresça. Com certeza, com certeza. A Redentor, ela tem o objetivo... O que a Redentor faz, Fábio? Existe uma demanda. A gente estuda essa demanda, estuda a região para a implantação dos cursos. Certo. E a gente precisa entender, na verdade, se o pedido de um é o pedido de muitos. Não adianta a gente implantar um curso na cidade e aquele curso não implacar. Se não há demanda. Exatamente. Pode pegar os nossos indicadores e olhar a nossa trajetória, não existem cursos fechados. Certo. Certo? Então, é tudo muito bem estudado, planejado, para que seja implantado. Nós temos também nossos cursos de pós-graduação, hoje, pelo Brasil inteiro. 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 E como cresceu de um ano para cá, Vitor. Aqui em Campos Goitacazes, até nós preparamos uma emenda, até sou o coordenador do curso, é um MBA executivo em Marketing e Negociação. Bacana, Vitor. Legal. Já estamos com a turma fechada. Nossas aulas iniciam agora 28 e 29 de outubro. Já na próxima semana. Exatamente. Exatamente. E nós temos... Pode até entrar lá no site da Redentor, procurar lá. Está aí na tela, redentor.edu.br. Isso aí. Tem lá, MBA executivo em Marketing e Negociação. Nós fizemos nossa aula inaugural, digamos assim, né? Apresentação das emendas. Foi até o carinho e o cuidado que tive de estar lá presente para fazer essas apresentações. E o primeiro módulo é comigo, na disciplina de empreendedorismo, onde a gente vai poder estar trabalhando e... Enfim, e fazer com que esse curso seja uma referência... Infelizmente, eu não tive a oportunidade de pegá-lo como professor. Infelizmente, mas eu peguei como amigo, isso é melhor, tá? Com certeza. Mas está convidado para dar um pulo lá na pós. Com todas, vai ser um prazer. Fico com você aqui, Vitor. O vestibular, ele é agendado, ele é gratuito. E pode ser feito a qualquer instante, via web. No seu smartphone, você já pode estar agendando o seu vestibular. Redentor.edu.br barra vestibular. Acessa lá. Gratuito. De acordo com o seu melhor horário. Com certeza. A mobilidade de vocês é muito importante também. A agenda das pessoas é muito corrida, Vitor. Sim, sim. Nós temos questões de alunos, profissionais que trabalham embarcados, que querem estudar, precisam fazer vestibular. Profissionais que trabalham na área de saúde e revezam escala. Policiais que trabalham na área de segurança, que revezam escala. Então, a gente precisa atender toda essa demanda. Mobilidade, é verdade. Curso à distância, como é que está sendo? Nós temos agora até o nosso professor, professor Luiz Gustavo, que ele é coordenador do ensino da educação à distância. Ele é diretor, ele é coordenador da engenharia de produção à distância e coordenador do curso de engenharia de produção em Itaperuna. Hoje, ele assumiu a direção de diretor de EAD e a Redentor vai lançar uma cesta de cursos aí para o próximo ano. A distância. Sim, sim. Interessante. Todos com o certificado do MEC, tudo certinho. Com certeza, com certeza, conforme manda esse figurino. Olha só, pessoal. Para você aqui, eu sei que a onda não está boa para o nosso país, se eu posso dizer, espero que eu anquilie há pouco tempo uma matéria falando que a crise se finaliza no final de 2018. Assim, sonhamos que isso aconteça, tá? Porque para quem trabalha realmente, a gente sabe que o comércio está difícil, mas a educação, a saúde são essenciais para todas as pessoas. Até mesmo quando se fala nessa ausência ou nessa eliminação da crise, a primeira pergunta que vem. Todo profissional está preparado para o mercado que está por vir? E aí? E aí, qual é a ideia? Eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso me qualificar, eu preciso fazer os meus cursos de graduação, eu preciso fazer meus cursos de pós-graduação, eu preciso fazer meus cursos técnicos. Eu preciso ser o melhor. Exatamente, exatamente. Eu preciso ser o melhor, eu preciso ser competitivo, eu preciso entregar resultados para a instituição. Em Itaperuna, nós temos uma gama de cursos técnicos. É muito, né, cara? Muito mesmo. Vocês podem ter a listagem completa do site agora, que vocês vão saber aí, mas dá uma passadinha aqui na nossa Redentor Campus, o Vitor está lá sempre disposto, um cara gente boa, super acessível para atender você. Qual o horário melhor para poder falar com você lá, quem quiser tirar dúvida, Vitor? Além do telefone que está na tela para você, é 22 38 11 01 11. Está na tela o telefone da nossa Redentor Campus. Eu estou na instituição todas as tardes e noites e caso eu não esteja, pode ligar e agendar que eu... Atormenta a Micheline lá, né? Com certeza. Micheline, eu preciso falar com o Vitor, eu dou um pulo lá. Se eu não estiver, eu vou lá para atender. Legal, Vitor. E vamos falar desse nosso financiamento, que a gente pode entrar com até 50% do custo pago. Isso aí, isso aí. Na verdade, até 50% de desconto sem juros. Dá uma ligadinha para lá no 2722 11 11, 3811 11 11. E a gente tira todas as suas dúvidas, a gente tem lá os profissionais totalmente responsáveis por todas essas informações. Entendi. Olha, Vitor, a gente está aqui esperando que cresça cada vez mais a nossa Redentor. É um orgulho para a gente ter uma parceria tão sólida com vocês, Dom Redentor. Meu programa, que seja porta-voz de pessoas que tenham alguma dúvida de entrar no mercado universitário, tanto no reingresso como no egresso também. Eu acho que é muito importante falarmos isso. Com certeza. Nós temos descontos também para você que vai fazer o reingresso. Então, nós temos a bônus de matéria, que isso aí é revertido em desconto também nas matérias. É muito importante estar ressaltando isso para vocês. E temos uma parceira para sermos porta-voz para você que tenha alguma dúvida de que curso irá fazer para a sua vida. Fábio, foi até interessante a palavra egresso citada. A Redentor hoje se preocupa com o aluno. E ela se preocupa também com o seu egresso. Aquele aluno que já se formou e está no mercado. Então, a gente tem um projeto Expertise lá da faculdade. E é onde a gente trata todas essas informações. A gente, de uma forma bem objetiva, trabalha para contribuir para a inserção desse profissional no mercado de trabalho. A gente tenta fazer contato com as empresas para que a gente coloque esse profissional enquanto aluno. Atuando, né? Exatamente. Nos seus estágios. Temos essa preocupação nesse contato com a empresa a partir do momento que ele se forma. do oferecimento do currículo, da disponibilidade do currículo, dessa ponte, dessa bridge aí, exatamente. Muito interessante isso, Beto. Para que a gente consiga realmente... De que adianta apenas formar o profissional? Lógico, apenas entre aspas. Porque é muito conhecimento adquirido para esse profissional. Mas se a gente puder continuar contribuindo, esse profissional vai ser mais monitorado até ele se... Claro, para ele chegar de forma direta. Exatamente. Muito bom. Ó, Vitor, foi muito bom recebê-lo aqui. Em breve eu vou estar dentro da faculdade... Vamos lá. Para a gente estar mostrando umas novidades que eu não posso falar agora, senão o Vitor me dá uma cutucada aqui. Aí eu não posso tomar cutuque aqui agora não, tá? Mas volto a repetir, eu tenho muito orgulho de ter uma parceria muito sólida com vocês, tá? Legal, legal. Muito obrigado mesmo. É uma satisfação enorme. E vocês são de casa. Com certeza. 13 e 14 de novembro, Redentor Games em Campos Coitacaz. Estou lá com vocês, mais um ano. É isso aí. Ó, tem até pista de palitinho de picolé, tem uma coisa da loucura, além das aulas do quiz de conhecimento, que é muito interessante, é uma tarde muito legal, muito gostosa. Parabéns, tá? É isso aí, obrigado. Tamo junto. Vitor, estou aqui de posse aberto sempre para receber você e a família Redentor. Tamo junto, abraço. Redentor, a que forma, amigos profissionais. Taga na pele essa marca, taga na pele, junto com a melhor. Faculdade Redentor. Valeu, Vitorão. Eu sei que você gosta de um café e toda turma da Faculdade Redentor também gosta de um café. Mas tomar café de forma inovadora é muito interessante. Inclusive, vocês da Redentor que estão assistindo o meu programa agora, podem vir aqui e colocar nas salas dos professores que eles vão gostar. Sabe que legal? O Imaginário fica aqui. Deixa eu falar para vocês antes. O Imaginário fica aqui no Shopping Boulevard. E também no térreo do Shopping Vindo 28, dividimos em seis vezes sem juros. E a nossa ação hoje é a ação, uma das bebidas mais apreciadas pelos brasileiros, o tradicional cafezinho. E existe várias maneiras de tomar café, né? Olha que legal isso aqui. Você quer tomar um café na hora? Olha, ó, não posso viver sem café. Aí você vai, já vem junto, ó, nosso café por quê. Aqui, ó, passo o café por quê. Passo o café por quê. Vai botar um coador aqui dentro. Vai botar um pozinho. Água crente. Um cafezinho feito a sua medida na hora. Não quero muito café, mas quero um cafezinho passado na hora. Esquentou a água. Vai botar um cafezinho passadinho na hora. Chegou sem sujeira, jogou fora o refil. Acabou a sua caneca com o passador de café. Imaginária top de linha, né? Essa aqui é para se for me encher, que seja com café. Rapaz, aqui é para quem gosta mesmo daquele café que fica assim, ó. Vamos fazer a hora que eu vou no café. Vamos fazer a hora. Olha que legal. Uma super caneca de café. Isso aqui é um kitzinho muito interessante. Isso aqui eu acho que no escritório, em qualquer lugar fica bacana. Olha que legal. Um lugar para encaixar certinho. E aqui tem curiosidade sobre o café. Ó, o café é para segunda, o café é para terça, o café é para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para domingo. E tem mostrando cada curiosidade de café aqui, ó. Despeje rapidamente todo o conteúdo na unidade para não queimar a mão. Está falando muito de jeito, muito legal aqui, ó. Respeite o procedimento e sempre faça o necessário. Higiene na hora de tomar o seu café. Muito interessante. É um kitzinho, é um conjuntinho, ó. Com quatro xicrinhas. E, ó, você já é até decorativo, porque forma a palavra café. Muito interessante. Olha esse aqui. Para quem gosta do café moído na hora, você bota a sua água quente aqui dentro, tá? Ou então, se você quiser colocar leite, também você pode. Você escolhe a sua maneira de tomar café. E aqui, ó, ele vai fazendo o café na hora, ó, na intensidade que você quer. Depois, vedou a garrafinha, abriu, tomou por aqui. Olha que legal. Está aqui, ó. Muito interessante. Gente, é imaginário, é top de linha, né? E aqui, todos recordam, né, quem vê filme antigo aí, recordam das famosas cafeteiras italianas. Olha esse modo retrô de fazer café. Deixa eu tirar aqui para vocês, para vocês verem. Está vendo? Uma cafeteirinha. Aqui é o quê? De ferro. Olha que legal. Você vai abrir aqui. Aqui dentro, já vem um recipiente, que é um funil, para você colocar o pozinho. Água quente. Vedar. Esquentar o seu fogareiro. Olha que legal, ó. A boca do seu fogão. Colocar. Na hora, você tem um cafezinho chiquezinho, servido na hora. Olha que delícia. Acabou. Tirou do fogão. Quero fazer de novo. Rápido. Faz. Botou o xicrinho. Por que convidado chega na última hora? Você quer fazer um negócio com um agrado diferente? Um agrado bacana? A Imaginário pensa nisso, né? Feito em casa. Feito de café. Muito maneiro, né? Imaginário sempre inovando com presente original para você presentear a você mesmo e a quem você adora. De forma bem bacana. Vem correndo agora. Siga a gente no Instagram. Imaginário em Campos. Ok? Próximo bloco eu tô de volta. Fica ligadinho comigo. Tchau. Tchau. Tchau.